Passa-se a segunda fase da hora do dia e compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. Requerimento número 9.775, de 2017, requer que seja formulado o voto de congratulações à Associação dos Municípios e Mineradores de Minas Gerais e com os senhores Vitor Penílio de Barros, presidente da Amig, Valdir Salvador Oliveira, consultor de relações institucionais da Amig e ex-presidente da Amig, José de Freitas Cordeiro, prefeito de Congonhas e ex-presidente da Amig, pela conquista histórica da aprovação da medida provisória 789-2017, que aumenta alíquotas de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, Cefem, de autoria deste deputado. Como é que faz no caso, por ser de minha autoria? Eu passo a presidência, não é? Eu passo a presidência ao deputado Bosco. Sumindo interinamente a coordenação dos trabalhos desta reunião, coloco para apreciação o requerimento de número 9.775, de 2017, de autoria do presidente desta comissão, deputado João Vítio Xavier. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolva a coordenação dos trabalhos ao deputado João Vítio Xavier. Agora eu passo a terceira fase. Vou apresentar alguém que me mentora a você. Passo a terceira fase da ordem do dia, que cumpre o recebimento de discussão de votação de proposições da comissão. Eu devolvo a presidência ao deputado Bosco para que possa apresentar um outro requerimento que fará enorme justiça e correção a uma falha neste processo. Caro presidente João Vítio Xavier, deputado Ivain Nogueira, caro deputado Tiago Cota, caro deputado João Vítio Xavier. Eu acredito que com essa nova reestruturação, remodelação da CEFEM, nós tivemos e obtivemos vários avanços, sobretudo com relação a Minas Gerais. A exemplo do Nióbio, com relação a Araxá, houve um avanço significativo, de uma compensação maior ainda ao município de Araxá com relação à questão de Nióbio. Dentre outros segmentos também houve avanços importantes, sobretudo melhorando a condição da participação do município sobre a questão da CEFEM. Mas nós entendemos, e de acordo com a manifestação de inúmeros prefeitos das cidades-sedes de mineradoras, que eu acredito que deva ser o caso também de Mariana, que embora a mineradora ainda não retomou lá as suas atividades, mas irá retomar, e tem outras mineradoras. As mineradoras, que exploram a rocha fosfática para produzir o fertilizante, estes municípios ficaram extremamente prejudicados nessa reestruturação da CEFEM. Quero citar um exemplo aqui, um exemplo extremamente preocupante, que é o caso de Itapira, onde nós temos instalado lá a Vale Fertilizante, que explora toda a rocha fosfática lá, e que leva produtos para a cidade de Uberaba, para que essa rocha fosfática seja beneficiada em Uberaba. A participação do município com relação ao CEFEM era de 2%, de tudo aquilo que se retira do solo lá de Itapira. Com essa mudança do CEFEM, passou de 2% para 0,2%. Então, foi uma queda gritante que inviabiliza totalmente o município, porque o município movimenta, vive em função da mineração, a receita praticamente é quase que 80% adivinha da mineração, e com essa mudança fica inviável para a Prefeitura de Itapira a administração daquele município. Então, eu acredito e quero crer, caro presidente, caro Ivain Nogueira, deputado Thiago Cota, de que foi um erro que passou desapercebido no Congresso Nacional, porque eu não quero imaginar de que os congressistas, de que os deputados, que avaliaram, analisaram essa matéria, fizeram isso de forma pensada. Eu quero acreditar que não, porque são inúmeros municípios que estão sendo prejudicados com essa nova mudança. Então, portanto, eu quero aqui apresentar um requerimento em nome desta comissão a ser encaminhado ao Ministério de Minas e Energia, ao Congresso Nacional, ao presidente da República, para que haja uma correção na SEFEM com relação à participação dos municípios, sedes de mineradoras que exploram a rocha fosfática, para que realmente eles possam rever essa situação antes da publicação do projeto. Porque cabe ainda ao Ministério, ao presidente da República, vetar algum trecho desse projeto que foi votado. E quem sabe, este, com relação às mineradoras de rocha fosfática, possam entrar no veto, eu acredito, ou um outro tipo de compensação. Então, essa é a nossa ponderação, presidente, e fica registrado. Então, essa é a nossa preocupação, que eu tenho certeza que é a preocupação de todos os membros desta comissão. Eu coloco em votação o requerimento do deputado Bosco. Deputados que eu aprovo, permaneço como se encontra, aprovado. Eu vou passar a presidência para a vossa excelência, para que eu possa apresentar um requerimento. Pois não, com a palavra o presidente, deputado João Vítio Xavier, para a apresentação de matéria. Eu aproveito a oportunidade, caro presidente Bosco, deputado Evair, especialmente deputado Tiago Cota, para fazer um convite, uma informação a todos. No próximo dia 15, a Assembleia vai prestar uma justa homenagem à Amig, que é a Associação dos Municípios Mineradores, homenageando a instituição, homenageando os ex-presidentes da instituição e os atuais prefeitos que compõem a Amig. Essa luta por royalties mais justos da mineração é uma luta que já vem de quase 30 anos, que passou por diversas pessoas na Amig, por diversos deputados, por diversos prefeitos, por diversas representações. Então, ontem eu estive com o presidente Adal Clever, ele vai receber aqui a direção da Amig, no auditório José de Alencar, que tem uma capacidade maior de público hoje, para que possamos homenagear a Amig por essa grande luta. No entanto, dizem que a casa, quando é de ferreiro, espeta de pau. Essa comissão cometeu um grave erro quando recebemos a lista dos ex-presidentes e, na transcrição, por parte da Amig para a nossa comissão, ficou faltando um nome muito importante, o nome do ex-prefeito de Mariana, Celso Cota, que vem a ser pai, inclusive, do nosso colega Tiago Cota, que é membro também dessa comissão. Então, já aprovamos os demais requerimentos, mas ficou faltando exatamente o requerimento para que seja justamente homenageado o ex-prefeito de Mariana, Celso Cota, que teve um trabalho brilhante. Eu quero relembrar aqui, eu estive em Ouro Preto, se não me engano, no lançamento de um ato há aproximadamente três anos, quando ele, como presidente da Amig, lançava o ato em defesa da rediscussão dos royalties do minério no nosso Estado. Foi um grande lutador, ao longo de todos esses anos, como líder político de uma cidade mineradora importante, como um líder político da Amig, aqui nessa casa, na Assembleia, mobilizando deputados estaduais, na Câmara dos Deputados, no Ministério de Minas e Energia. Então, peço perdão ao deputado Tiago Cota por essa falha na transcrição e quero corrigir aqui, apresentando também o requerimento para que seja incluído também o nome do ex-presidente da Amig, Celso Cota, para que ele possa ser homenageado, junto com os outros ex-presidentes, deputado Vitor Penido, ex-prefeito de Itabirito, o Valdir Salvador, e o prefeito de Congonhas, Zé de Freitas Cordeiro, que são os ex-presidentes da Amig ao longo desse período. Então, está apresentado o requerimento, senhor presidente, e abraçando o deputado Tiago Cota e dizendo da justiça que é feita nessa casa ao reconhecer o trabalho do ex-prefeito Celso Cota na luta pela mudança dos royalties do minério no nosso Estado. Muito bem, eu coloco... Palavra, presidente. Antes de colocar para a votação o requerimento, eu concedo a palavra pela ordem ao deputado Tiago Cota. Presidente e amigo João Vítio Xavier, eu queria primeiro lhe parabenizar por essa atitude nobre de Vossa Excelência. Nós que acompanhamos a luta de longos e longos anos pela valorização da questão dos repasses para os municípios da área da mineração, uma vez que a gente sabe a discrepância que é essa comparação também na questão do petróleo hoje no Rio de Janeiro, onde os municípios têm uma arrecadação ainda muito superior do que a mineração, mesmo com essa valorização que é significativa. mas o momento é de agradecimento, de valorização, porque é uma conquista, sobretudo nos tempos difíceis que estamos vivendo. Eu queria lhe parabenizar mais uma vez pela sua atitude, pela sua ação. Estaremos juntos nesse dia. Mas parabéns. Eu acho que é a luta de todos os municípios, é uma luta multipartidária, é uma luta de todos os segmentos, sejam os executivos municipais, esta casa. Você também que tem sido um grande representante da região dos Inconfidentes, que é uma região mineradora também nesta casa. E, para nós, é uma honra muito grande poder estar aí ao seu lado, marchando e lutando pela mineração cada vez mais fortalecida em nossa Minas Gerais. Muito bem. Quero também aqui render as nossas homenagens também ao ex-prefeito, ex-presidente, Celso Cota, porque nós participamos aqui na sede também de várias reuniões com relação a esse tema e, quando lá estava à frente da presidência, o Celso Cota. Sempre vibrante e sempre lutando pelas causas municipalistas, sobretudo, dessa compensação, que é extremamente justa, João Vito, caros deputados, porque eu, que sou também de uma cidade, que é uma cidade mineradora, que é a cidade de Araxá, que hoje conta lá com duas grandes empresas, uma sendo a CBMM, outra sendo a Vale. E nós sabemos que há empresas e empresas nesse âmbito de mineração. Há empresas que realmente têm um comprometimento social com a cidade, que, além de cumprir com a geração de emprego, de renda, ela vai um pouquinho a mais interagindo mais com a cidade e patrocinando projetos e obras importantes, que é o caso da CBMM em Araxá. Já a Vale Antiga Arafertio nunca teve o mesmo comprometimento. Ou seja, a empresa que vai explorar a cidade vai deixar lá as minas, todas mineradas, ou seja, buracos, que vai causar um prejuízo muito grande para a cidade no futuro, quando ali cessarem as suas atividades. Então, é mais do que nunca importante que haja uma compensação a contento para os municípios, para que eles possam também estruturarem as cidades, buscando também outras opções de desenvolvimento econômico. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu agradeço a todos e dou por concluída essa votação, registrando o deputado Tito Torres, o deputado Ulisses Gomes, agradeço o deputado Ivair, o deputado Cássio, agradeço também aos membros dessa comissão que participaram, o deputado Tiago Cota e também o nosso vice-presidente, o deputado Bosco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, desconvoca a reunião extraordinária das 15h30, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto